Bem-vindos, nerdinhos, fãs de jogos! Aqui quem fala é o Ogro. O meio da Season 4 já chegou e ainda não vimos as mudanças no mapa de Verdansk que provavelmente eram planejadas para o começo da Season 4. Parte das especulações giravam em torno de uma possibilidade do mapa de Verdansk à noite devido ao tema do trailer teaser da Season 4 de Warzone, onde o Captain Price aparecia usando os seus óculos de visão noturna e dizendo Bravo 6 Going Dark, que significa Bravo 6 operando no escuro. Tudo indica que em direção ao lançamento da Season 5 vejamos mudanças mais relevantes e contundentes no mapa de Verdansk. Uma delas já começou a ser mostrada, que é a inclusão de um trilho de trem circundando várias áreas da cidade de Verdansk, inclusive alguns túneis por onde passam estes trilhos do trem, que indicam fortemente que o jogo poderá e deverá apresentar para os jogadores um trem que fica circulando o mapa e que fornece um loot acima da média, assim como já acontece no jogo Apex Legends. Além disso, a Activision, através do seu estúdio Infinity Ward, começou a provocar os jogadores com a temática da Guerra Fria através da abertura de bunkers em maio. Nesses bunkers, além de loot especial, em alguns deles, nós nos deparávamos com telas de contagem regressiva e também com botões de cor vermelha, semelhantes aos botões utilizados para lançar orgivas nucleares. Agora segura esse pensamento aí, a Guerra Fria é o tema do próximo jogo feito pela Activision através do estúdio Treyarch, e a gente vai ver mais dessa temática de armas nucleares que permeia toda a Guerra Fria pela frente. Então segura esse tema de armas nucleares na sua cabeça. Outro indício do que está para vir na Season 5 tem relação direta com o estádio do Warzone. Em Verdansk, o estádio nada mais é do que um grande obstáculo. Ele não tem nenhum tipo de utilidade. As safes já não fecham mais ao redor e em cima dele por conta de algoritmo que a própria Infinity Ward otimizou para evitar safe zones sacanas e trolls em relação aos players. Não existe loot significativo em volta do estádio. Cover não é bom, posicionamento não é bom. Ele nada mais é do que um grande obstáculo no meio da cidade. Desde a temporada 1, todos os players cogitam que deveria ser infinitamente interessante que o estádio fosse aberto, que você pudesse transitar pelas plataformas, pelo campo do estádio, que pudesse ter uma grande área aberta onde a trocação de tiro fosse possível. No dia 2 de julho, a Activision, através das suas redes sociais, colocou na internet um teaser, uma imagem que mostra o estádio ao fundo dos personagens que estão trocando tiro. E essa imagem tem alguns elementos muito interessantes. O primeiro deles é a existência de dois pavimentos no estádio, o que indica que o estádio pode nos oferecer dois andares para que possamos explorar. Além disso, ele oferece aqui uma pequena janela que dá abertura e mostra um céu transparente ao fundo. Tudo indica que esse estádio tem o telhado aberto. Se ele tem o telhado aberto, tudo indica que ele pode ser acessado por dentro. Então, uma das grandes mudanças que vem na Season 5, possivelmente, é a abertura do estádio. Outra característica interessante é que o helicóptero tem na frente um dispositivo semelhante a um scanner. E vocês devem se lembrar bem que, por exemplo, o Chopper Gunner, do Modern Warfare 2, ele trazia consigo a possibilidade de você usar a câmera de identificação térmica. Então, isso aqui pode ser um indicativo de que o helicóptero na Season 5 tenha também uma câmera termal para que o piloto possa expotar alvos, além de dirigir, de pilotar o helicóptero, adicionando ainda mais uma outra funcionalidade ao helicóptero. Outra possível dica de que o estádio de Verdansk será aberto é que ele é inspirado na Donbass Arena, estádio que é situado na cidade de Donetsk, na Ucrânia. O estádio foi fechado em 2014, mas nós podemos ver nitidamente que a cobertura dele é aberta. Além disso, o próprio estádio de Verdansk exibe uma cúpula verde como se tivesse divisórias que pudessem ser abertas, assim como estádios hoje têm a capacidade de abrir o seu teto para que o sol possa entrar. Então, talvez essa cobertura de Verdansk possa, inclusive, ser uma possibilidade de retração, de ser aquele teto retrátil de alguns estádios de futebol. Então, nós já tivemos aí duas dicas do que pode acontecer no começo da Season 5. A Activision vem fazendo o teaser, vem provocando os jogadores em direção a uma ideia de guerra fria envolvendo armas nucleares e a abertura do estádio. Alguns usuários do Reddit vêm trazendo a ideia de que dentro do estádio, após a abertura da sua cúpula, possa ser revelado a presença de um míssil nuclear que estava sendo desenvolvido em segredo pelo governo de Verdansk. Isso é apenas um rumor, por enquanto, mas combina muito com a ideia que o Fortnite teve para trazer a temporada 2, onde o míssil nuclear alterou completamente o mapa do jogo. Então, essas duas ideias, tanto das armas nucleares, da disputa entre Estados Unidos e União Soviética, agora a Rússia, e a abertura do estádio, elas podem estar, de alguma forma, linkadas. Os jogadores estão falando sobre isso, os posts estão dizendo isso. Tem, inclusive, algumas imagens feitas por fãs, onde o estádio é mostrado aberto, com um míssil apontando para o céu. Mas nada disso vai além do que especulação por enquanto. Existe também a óbvia possibilidade do estádio ser aberto, e o que está lá dentro é apenas um amplo e vistoso campo de futebol. Deixe aí nos comentários o que você acha que vai acontecer nessa virada de temporada da Season 4 para a Season 5 do Warzone. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Coloque aí nos comentários se você gostou do vídeo. Nós temos lives diárias na Twitch, em twitch.tv barra Jogue Como Um Ogro. Um grande beijo do Ogro. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho